Esse vídeo porque o pessoal tem muita dificuldade pra pegar esse mapa Um mapa chato, então Você só farma, tá? Você só farma, tá bom? Vamos lá, agora vai dar certo Não, você vai ver o segredo Ó, não pode pôr tropa aqui nesse meio Se você pôr tropa aqui Ela sai pelas laterais, ó Por isso você tem que ver só as laterais pra ela sair do meio Então, tropa aqui não pode pôr Beleza Eu vou começar por as mais Porque elas tem que ficar no máximo até o M19 Elas tem que estar no máximo Pode dar skip, tá? Ó, a gente vai defender só as laterais, ó Uma lateral Você fica farmando e a bruxinha dando mana Pra mim pôr as mais, mais rápido possível Depois as três mais Vou pôr Uma cientista aqui Outra cientista aqui pra fechar E agora vou farmar também Essas mais segura Até o M19 não é boa É, vai farmando Não se preocupa Eu aviso na hora que Parar de farmar E aí Eu aviso na hora que Não se preocupa Eu aviso na hora que Eu aviso na hora que Eu aviso na hora que Outra mais aqui, quatro mais três, ó. Outra mais três, ó. Aí quando eu tiver, quando eu tiver na Wave 12, aí eu vou começar a evoluir. Mas vai ter. É. Chega no skip, tá? É, é da caixa de material. Chega no skip, tá? Chega no skip, tá? Chega no skip, tá? Prontos agora, agora eu vou parar de palmar e vou começar a evoluir as my cake, você continuar parmando, leve dois ó, leve dois... Você pode fazer o level 3, ou 4... As my, as my tem que estar, leve o máximo, as três primeiras e a última leve o 4, antes eu vou parar o wave 19, a segurar o wave 19, as piano wave 19 e 29. Então, segredo, depois você vai ver aonde nós vamos defender, pra abelha sair do meio. Só que não pode errar nesse mapa, hein? Eu vou perder um... É, gente... E aí 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 Não, não faz mais não, não faz mais não, senão nós pede, só dá a mana. A primeira no máximo, vou pôr a segunda aqui. A segunda no máximo, vou pôr a terceira. O M16 já tem três no máximo. Agora essa daqui vou pôr o Lébio 4. O M16 já tem três no máximo. 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 Agora você vai parar de dar mana pra mim. Vai parar de dar, tá, as três estão no máximo e essa aqui, a última, tá Lébio 4. Agora você vai dar mana pra bruxinha. Aí você, vamos dar mana pra bruxinha. Ela vai pôr os dois dog e dois balão. Pra bruxinha agora. Vai pôr os dois balão. 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 O que é isso? Ela pôs o dog e o balão no máximo Agora ela vai pôr do outro lado Continuou dando mana Olha, tudo morrendo As quatro mais segura Olha aí Olha aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Calma aí, continua vendo mana, eu vou falar que você vai parar. O M20 e as Maitic estão segurando uma boa, tá vendo? O M20 e as Maitic estão segurando uma boa, tá vendo? O M20 e as Maitic estão segurando uma boa, tá vendo? O M20 e as Maitic estão segurando uma boa, tá vendo? Cadê? Passou alguma coisa? Não, né? Tá. Ó, agora você não precisa dar mana pra bruxinha, você vai pegar... Tá vendo onde eu tô pulando aqui? Vem cá. Vai pôr uma cientista por vez, no máximo. Põe a primeira no máximo, a segunda no máximo, tá bom? Tudo aqui, ó. Perto do balão e do dobro, tá? Uma por vez. E eu vou pôr desse meu lado aqui. Nós vamos depender as laterais, as duas laterais, entendeu? Ah, vai, vai morrendo, não esquece a cabeça não. Calma, não se preocupa que eu vou dar um jeito nela. Tá vendo? Calma. Vai pro saco agora. Agora não pode dar mais um skip de meu jeito, tá? Passou. É, pode ser cientista uma por vez, pode ser cientista uma por vez e evolui até o máximo. Se for tropa aqui, ó, fechar aqui, ela vai sair pela lateral. Aí ferrou, porque aí tem pouco espaço, ela vai sair pelo meio. Aí a gente tem mais tempo de matar ela. Por isso que tem que defender só as laterais. Que fantasma é que tem que defender as laterais. Que fantasma! A gente tem que defender as laterais. Que fantasma! Que fantasma! Fica de olho, se passar alguma coisa, você me dá um toque. Tá vendo, ó? Vamos defender as duas laterais. A wave mais desesperadora, a pior wave, todo mundo perde, é na 29. Mas eu vou pôr os 3 bites no máximo antes dela chegar. Os bites para aquelas abelhas, os bites para aquelas abelhas, as piores abelhas, aquelas pequenininhas. A bruxinha só tá me dando mana. Quando eu pôr todas as tropas e você pôr, aí nós vamos dar mana para a bruxinha, pôr as delas. É quando você colocar todas as tropas, primeiro a cientista, depois todas as bocas, tudo aí. É, você vai pôr todas as suas tropas aqui, ó. Tudo. Bem fácil. Bem fácil. Bem fácil. Esse esquema aí o pessoal vendo vai detonar. Exוך ou o pessoal vendo aqui. по какой-ato, por que você vai detonando? Pronto, o AI B23. Eu vou começar a pôr os bites, antes da 29 ele está no máximo, fica de olho se passa alguma coisa, as duas laterais. Eu vou começar a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr. Eu vou começar a pôr a pôr a pôr. Eu vou começar a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr. A pôr a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr. Eu vou começar a pôr a pôr. Segundo bite no máximo, vou pôr o terceiro. Vou pôr o terceiro agora. Eu vou começar a pôr. Pronto, o terceiro bite. Agora vou continuar a pôr a pôr a pôr. Só aguardar o AI B29. Eu vou começar a pôr a pôr. Pôr a pôr a pôr a pôr. Eu vou começar 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 a pôr. Eu vou começar. Vamos lá. Vamos lá. A bruxinha vai dividir. Vou dar a mana para a bruxinha agora. Não, coloca só as suas tropas, aí a bruxinha vai dividir, vai pôr uma em cada lado, né? A bruxinha você colocou do seu lado, eu coloquei do meu, a bruxinha vai colocar uma tropa de cada, pra ficar bem dividida a defesa, vai pôr uma aqui, o ascetista aqui, vai pôr uma do meu lado, não, ela vai pôr do seu lado, a primeira, tá vendo, ó, tem que dividir, senão fica um lado mais forte que o outro, aí os inimigos passam. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá vendo, ó, defendendo as duas laterais com voca, cientista e fantasma. E aí Baby 28 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essas abelhinhas são chatas, olha a velocidade dela. Mas os bairros para ela E aí 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 Agora eu vou dar uma mano para a bruxinha também. Viu o esquema que legal? Então, as mais, depende das duas laterais que está ótimo. Então, as mais, depende das duas laterais que está ótimo. Então, as mais, depende das duas laterais que está ótimo. Aqui, vamos pôr mais tropas. Aqui, vamos pôr mais tropas. Aqui, vamos pôr mais. Aqui, vamos pôr mais tropas. 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 Tranquilidade. Aqui, vamos pôr mais tropas. 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 O que é isso? 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 Pronto, mais uma habilidade aí pra pôr tropa. Vende os gatos agora. Vende os gatos. Não vou mais tropa. Vende os gatos. 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 Vendido os gatos. Vende os gatos. Vende os gatos. Exatamente, deixa eu voltar Eu vou postar lá no canal Mais tarde eu vou jogar de novo Valeu, obrigado Deixa eu voltar pro lobby Valeu, obrigado Obrigado